Nesta noite branca Vejo toda a gente feliz Sobre a mesa Há cores e sabores Sol, eu não paro de pensar em ti Quem me dera estar noutro lugar Já passa da meia-noite Por entre tantos presentes abertos Há um guardado que é para ti Em um minuto vou eu esperar Nesta noite branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza Que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Nesta noite branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza Que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Coiço música alegre Enquanto vou a descer pela rua Em cada passo mais perto de ti Sou guiado pelas estrelas do céu Tudo parece magia Aqui o tempo já não interessa Quando estou Bem junto a ti Bem junto a ti Ergo bem alto o meu troféu Aqui estou eu para te dizer Feliz Natal É o que eu desejo com todo o coração Nunca te esqueças E acho que o meu é teu Aqui está Aqui está Aí É o que eu pesquisilo Como A boa Essa noite branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Nesta noite branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Nesta noite branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Oh, my friends It's been a long, hard year But now it's Christmas Yes, it's Christmas Like on this Christmas The moon and stars Seem awful cold and bright Let's hope The snow Will make this Christmas right My friends The world Will share this special night Because it's Christmas Yes, it's Christmas Thank God it's Christmas Oh, my friends For one night Thank God it's Christmas Thank God it's Christmas Thank God it's Christmas Can it be Christmas? Let it be Christmas Dada a contenção nesta leve despesa natalícia Exigida pelo fórum Optou-se por acompanhar com poucas palavras A escolha da dita lembrança De pouco mais de 200 escuros Este é um excelente amigo Do motociclista Protege o telemóvel, o GPS Ou o aparelho eletrônico da chuva Esta é a forma este ano Que permite até tomar devaixo de água E o portátil ambiente também pode servir Para se aquecer Feliz Natal O aparelho eletrônico da chuva E o portátil existe A